Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Olha, eu tive que vir aqui passar um dia hoje em Roma, então eu quero aproveitar, claro, né? Não vou deixar passar em branco, quero mostrar um pouquinho dos pontos turísticos pra vocês, tá bom? Não dá pra ver muita coisa porque um dia é pouco, mas eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder pra vocês, tá certo? Vamos lá então bater perna hoje em Roma comigo. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 E aí